Projeto Ator começando e hoje com mais um vídeo feito especialmente pra você. É, ficou meio artificial, ficou meio... E aí pessoal, tudo beleza? É, melhor, sim. É. E aí, você é inseguro em relação ao seu trabalho, em relação ao que pensam sobre o seu trabalho? Você já fica nervoso só de pensar em possíveis cenas que podem aparecer no meio da sua carreira? Alguma coisa que te deixe desconfortável? Ou que te deixe com muita vergonha? Aquele nervoso, aquela insegurança de que você não se sente preparado pra nada? Então fica comigo porque hoje eu vou mostrar a solução. Não é bem a solução, tá? Não é bem a solução, mas... Enfim, depois eu corto isso... Insegurança. Todos nós já tivemos em algum momento da nossa vida. E apesar de ser algo que a gente fica suando frio, fica nervoso, tremendo... Nós escolhemos pra nós uma profissão que faz com que a gente sinta isso o tempo todo a cada novo trabalho. Eu já nem fico mais ofendido quando dizem que todo ator é maluco. Só que nada ganha dos nossos primeiros trabalhos. Você que tá começando a carreira agora, ou você que já tem uma longa jornada, deve se lembrar dos primeiros passos que você deu em cima do palco. Na minha primeira peça eu participei de uma comédia. Era muito legal, o pessoal que assistiu gostou muito, dava muita risada, porque os personagens, eles tinham trejeitos, tinha aquela questão de sotaque também, em alguns casos. E a plateia curtiu muito, ela entrou mesmo naquela onda ali, gostaram, aplaudiram muito. Porém, o meu personagem era de um núcleo dramático, dentro de uma peça de comédia. Que não tinha nada a ver com nada, com nenhum outro personagem cômico. Era realmente uma ruptura que aparecia no palco, as luzes mudavam e apareciam o núcleo dramático. Lembrando, era dentro de uma comédia, então foi extremamente constrangedor quando começaram a rir de algo que foi feito pra ser dramático, intenso. E também deve ter ajudado um pouco, porque eu tava de cueca no palco. E digamos que eu também não tava na minha melhor forma física. Hoje eu também não tô, mas enfim. Eu poderia hoje estar traumatizado, não ter feito nada, nenhum outro trabalho. Mas eu aprendi com aquilo. Eu aprendi a me colocar à disposição de um personagem, a continuar dentro do personagem, independente do que as pessoas estão reagindo. E foi um grande aprendizado. Uma outra insegurança que eu passei foi o início do canal. Eu nunca tinha feito nenhum trabalho onde eu precisava olhar pra câmera. Trabalhei com vídeo e tudo, né? Com curta-metragem ou com algum trabalho de publicidade. Nunca tive dificuldade nenhuma em assumir um personagem. Foi um grande desafio eu encarar a câmera e falar com a minha pessoa. No início foi bem desconfortável. Eu fiz algumas tentativas antes de sair o vídeo original. Se você ainda não viu o vídeo de estreia do canal, ele tá aqui. Então é só você assistir e você vai ver que, mesmo sendo regravado algumas vezes, eu tava bem inseguro, tava nervoso do que as pessoas podiam achar de mim, achar do que eu tô falando, não comprarem a ideia que eu quis colocar aqui no canal. Eu fui lá, encarei. E eu tô muito contente porque hoje a gente já tá com mais de 500 inscritos aqui no canal. E tudo isso deve ser ao fato de vocês terem gostado, mas também ao fato de eu ter tido coragem de fazer isso acontecer. O negócio é que vergonha, insegurança, tudo isso vai acontecer independente de que ponto você vai estar na sua carreira. Cada vez mais a gente vai vendo entrevistas de atores que já estão num patamar muito legal, são consagrados pela crítica, pelo público, comentando que não se sentiam preparados pra determinado personagem. Foi o caso atualmente da Grazi Massafeira, que fez aquele trabalho fantástico em Verdades Secretas. Ela mesma falou que durante o teste ela não sabia se tinha capacidade, tava insegura e fez um trabalho muito bom, que teve reconhecimento e ela achou que não era capaz. Então o jeito é a gente se acostumar com isso, saber entender que nós somos humanos e a gente tá se colocando sempre em risco a cada papel, a cada cena, a cada oportunidade de desenvolver algum lado diferente em nós como atores. Assim que você pisar no palco, assim que a câmera ligar, o set começar a funcionar, é só pensar que daqui a pouco vai passar, entendeu? E assim que tiver o trabalho pronto, você vai se orgulhar dele ou vai ter muita vergonha, aí a gente entra em outra questão, né? Porque a vergonha ela realmente pode existir. Mas aí você aprende com aquilo, então pra não repetir de novo, vai fazer diferente da próxima vez. Tem uma frase que eu gosto muito que diz que o ator nunca pode estar pronto. Tem que estar sempre se desenvolvendo, sempre aprendendo e qualquer novidade sempre causa essa incerteza do que vai acontecer e aí a insegurança aparece. Então aceita, aceita. Você vai ter isso convivendo com você durante muito tempo. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado. Sempre me pedem pra falar um pouco mais das minhas vivências aqui. Lembrando que sugestões de temas vocês podem deixar aqui embaixo no comentário, inclusive elogios, críticas, sugestões. Fiquem bem à vontade, eu gosto muito quando vocês interagem aqui comigo. Então tá aqui embaixo o Facebook, Instagram, o Snapchat, todos eles Projeto Ator. Não deixe também de se inscrever, a gente logo vai chegar aos mil inscritos, eu tô contando muito com isso, então por favor se inscreva. E se você quiser me ajudar também, compartilha esse vídeo. Eu espero vocês na próxima semana, um grande abraço, valeu, tchau!